Estamos no topo, apesar de estarmos sofrendo esse momento tão triste, aqui eu quero me solidarizar às quase 7 mil vítimas e suas famílias. A vida é o nosso bem principal, tem que estar na nossa maior prioridade, por isso eu gostaria de iniciar minha fala dizendo isso. Mas hoje é um dia muito especial, o senador Pedro Chaves, tanto secretariado também, bom dia. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos aqui reunidos para a entrega de mais de 400 moradias à família de Baixa Renda, mas eu tenho certeza que é ainda mais especial para essas pessoas que estão recebendo, Dona Irassema aqui, que foi a representante do 602, não é Dona Irassema? Finalmente, essas famílias estão recebendo as chaves dos seus apartamentos por meio do programa Casa Verde Amarela. O direito à moradia é constitucional e deve ser garantido a todos os brasileiros, e isso está sendo feito neste governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Não podemos nos esquecer de que as necessidades habitacionais da população vão muito além. Com o programa Casa Verde Amarela, o governo está contribuindo para que essas famílias tenham o seu próprio lar. Mas isso me faz lembrar também de outras ações importantes do governo federal nesse sentido. E há poucas semanas nós estivemos aqui no Estado, com a ministra Tereza Cristina e o presidente Bolsonaro, entregando títulos de propriedade rural a várias outras famílias assentadas que até então não tinham garantido o seu direito àquelas terras e viviam a insegurança de não terem um documento que comprovasse que eles eram os donos das suas propriedades. Essa situação é resultado de programas de reforma agrária ineficientes, que não levaram a dignidade real para as pessoas. E esses programas foram feitos em governos anteriores. Nós vemos também inúmeros problemas nos programas habitacionais, ministros. Então, foi preciso reformular, reconhecer as verdadeiras necessidades da população e promover o desenvolvimento de forma eficiente no setor da habitação. Sendo assim, essas ações em conjunto têm contribuído para levar dignidade às famílias brasileiras, seja por meio do financiamento e da contrapartida, para a compra da casa própria, seja com a entrega de títulos da terra. O governo Bolsonaro está garantindo que o cidadão brasileiro tenha seu direito à moradia assegurada de maneira abrangente, justa e integral. Então, quero parabenizar todas as famílias que estão finalmente realizando o sonho da casa própria e também toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional, em nome do ministro Rogério Marinho, por proporcionarem a realização desse sonho a tantos brasileiros. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, governo Bolsonaro. Marinho, parabéns a vocês, que vocês sejam muito, muito felizes aqui e nós queremos mais, o ministro. Mato Grosso do Sul quer mais. Nós vamos lutar por isso. Obrigada.